Na quarta-feira, convido o senhor segundo-secretário a proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da centésima décima primeira, sessão ordinária, 17 de novembro de 2015. Aos 17 dias do mês de novembro de 2015, no plenário do Centro Legislativo Presidente Aníbal Cury, a hora regimental foi registrada o quórum necessário de parlamentares de acordo com o painel eletrônico. O senhor presidente, deputado João de Guimarães, secretário de presenções e deputados, Adelino Ribeiro, na função de primeiro-secretário, e Admir Bias, segundo-secretário, sob a proteção de Deus, iniciou os trabalhos da centésima décima primeira sessão ordinária, da primeira sessão legislativa da décima e tal legislatura, passando ao senhor segundo-secretário a leitura da ata da sessão ordinária anterior, número 110, de 16 de novembro de 2015, a qual colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. A seguir, o senhor primeiro-secretário procedeu à leitura dos documentos protocolados que compuseram o expediente do dia. Encerrada a leitura dos documentos, o senhor presidente informou a inversão do horário do pequeno com o grande expediente, que, por proposição do deputado Artagão Júnior, foi destinado em parte a homenagem ao centenário do primeiro tempo adventista do sétimo dia em Curitiba. Após o registro da presença dos convidados, o senhor presidente concedeu a palavra ao deputado Artagão Júnior para uma saudação inicial. E, posteriormente, ao pastor Paulo Bravo, concluídos os pronunciamentos, o senhor presidente convidou o deputado Artagão Júnior a proceder à entrega de uma menção honrosa ao pastor Paulo Bravo, em comemoração ao centenário da inauguração do primeiro tempo adventista do sétimo dia em Curitiba, que foi seguida por uma apresentação musical. Fim da apresentação musical, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e suspendeu a sessão por alguns instantes para os cumprimentos. Reaberta a sessão, ainda no horário do grande expediente, usou da palavra o deputado Rasca Rodrigues Prevê. No horário do pequeno expediente, usaram a palavra os deputados Leide Prevô, PSD, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da liderança do partido, sendo aparteado pelo deputado Chico Brasileiro. Reichenberg, PSC, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da liderança do partido, sendo aparteado pelos deputados Pedro Lupião, professor Lemos e Cláudio Palosi. E o doutor Batista PMN, que prosseguiu o seu pronunciamento no horário da liderança do bloco partidário, sendo aparteado pelo deputado Nereu Moura. No horário da liderança, o senhor presidente, deputado Ademar Tariano, concedeu a palavra aos deputados Márcio, Paulique, PDT, Cantor Amara Lima, PSDB, Tercílio, Turino e Bloco, PPS, PTB, PSB. Itadeu, venera a oposição, que foi aparteado pelos deputados Nelson Luiz e Luiz Carlos Romanelli. Encerrado o horário da liderança, passou a ser a ordem do dia, sendo, estando ausente o deputado Nelson Justi, com o justificativo de ausência dos deputados Ademir Bia, Guto Silva e Requião Filho. Foram apoiados os projetos e regulamentos protocolados e lidos nos pedindo. Foram aprovados os itens constitucionais na ordem do dia, sendo que, sobre o item 5, segundo a discussão do projeto de lei nº 661, 2015, foi retirada, rejeitada a emenda de plenário nº 1 e aprovada as demais. Os requerimentos protocolados no expediente da sessão submetida ao plenário foram aprovados e os requerimentos submetidos à apreciação do presidente foram devidamente despachados. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente acabou encerrada a sessão, marcando uma outra sessão ordinária para quarta-feira, dia 18 de novembro, a hora regimental. Levante-se a sessão. Assim, se elaborou a ata, que será regulamente assinada pelo senhor presidente e pelo primeiro e segundo secretário da sessão em que for lida e aprovada. Sessão encerrada às 17 horas e 13 minutos, registrada a presença de 50 parlamentares. Era isso, senhor presidente. Em discussão a ata, encerrada a discussão, aprovada. Consulto o primeiro secretário se há expediente para ser lido. Sim, senhor presidente. Ofício 189, 2015, do governador do Estado, comunicando que vetou o projeto de lei 2 de 2015, de autoria do líder do governo, deputado Luiz Cláudio Romanelli. Ofício 32929, de 2015, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento do pedido de informação de autoria do deputado Cláudio Palozzi. Ofício 3218, de 2015, da Casa Civil, encaminhando resposta a requerimento de autoria do deputado Dr. Batista. Ofício 3293, de 2015, da Casa Civil, encaminhando resposta ao requerimento de autoria do deputado Tião Medeiros. Era o que continha, senhor presidente. Passamos ao horário do pequeno expediente. Convido o deputado Evandro Araújo para fazer uso da palavra por cinco minutos. Sr. Presidente, nobres deputados, Venho a essa tribuna hoje, né, para fazer um convite para um evento no dia de amanhã. Mas antes quero apenas mencionar uma reunião que tivemos hoje pela manhã da Comissão de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior da Assembleia. Comissão esta presidida pelo deputado Tercílio Turini. E foi a quarta visita às universidades estaduais. Começamos uma visita na UEL. Tivemos uma visita na Universidade de Maringá, na UEM. Fizemos uma visita na UEMP. E hoje pela manhã nos reunimos, então, com o pessoal da UNESPAR. Eu quero parabenizar o presidente pela iniciativa dessas reuniões. Elas têm sido produtivas e têm nos ajudado a entender a real situação das nossas universidades do Paraná. Estiveram presentes também outros deputados pela manhã. Deputado Chico Brasileiro. Deputado Márcio Pacheco. Deputado Lemos esteve presente na reunião também na UNESPAR hoje. Deputado Cláudio Palozzi também esteve lá. E eu. Infelizmente, nós temos visto problemas parecidos nas universidades do Paraná. Principalmente em relação a custeio, a orçamento para custeio nas nossas universidades. Problemas em relação a pessoal e problemas também em relação a infraestrutura, necessidade de obras e até a retomada de algumas obras. Então, foi uma reunião produtiva. e nós sabemos que o deputado Turini tem conversado bastante com o líder do governo aqui na Assembleia, o deputado Romanelli, para tentar contribuir. Me parece que tem havido soluções aí que podem ajudar as universidades. Mas nós queremos, ao final desse processo, nos reunir e apresentar, de fato, aqui nessa casa, um diagnóstico dessa realidade das nossas universidades do Paraná. Sr. Presidente, também hoje, como eu mencionei no início, faço um convite. Nós faremos amanhã pela manhã na Casa da Uva, no município de Marialva, a primeira reunião da Frente Parlamentar de Apoio à Cadeia Produtiva da Uva. E eu quero aqui estender os convites aos deputados e deputadas que estão presentes, aqueles que nos ouvem também nos ouvem em seus gabinetes, para que a gente possa debater e faremos reuniões regionais como esta que acontecerá em Marialva, nas diversas regiões do Paraná, buscando fazer um diagnóstico, um levantamento da situação da cultura da uva, que é uma das principais frutas, em valor bruto da produção no Paraná. Então, de fato, nós faremos reuniões para poder colher informações e fazer esse diagnóstico para depois propor soluções numa grande audiência aqui no ano que vem, no começo do ano que vem, talvez no meio do primeiro semestre, para podermos apresentar encaminhamentos que possam ser acolhidos pelo governo e também nós apresentaremos alguma coisa para a bancada federal, os deputados federais do Paraná. Então, um trabalho articulado, um trabalho que vai contar com o apoio de alguns deputados federais também, mas que eu gostaria de contar na medida do possível nas regiões onde cada reunião acontecerá, nós teremos reunião no sudoeste, no sul, falava agora há pouco o deputado Roussin da importância da participação dele, teremos reuniões aqui na região metropolitana de Curitiba, no norte pioneiro, em vários locais onde nós temos centros produtores de uva. Então, fica o convite para todos os deputados, mesmo aqueles que naquele dia não assinaram, porque talvez não estavam no plenário o requerimento, mas que, então, propiciou, aqueles deputados que assinaram depois, então, propiciou a instalação dessa frente. Quero agradecer à presidência dessa casa, na pessoa do presidente Adhemar Traiano, que, então, despachou o ato criando essa frente parlamentar, que, com certeza, produzirá resultados muito positivos para o setor da viticultura. Muito obrigado a todos. Convido para fazer uso, ainda, no pequeno expediente, o deputado Tadeu. Mas, antes, quero aqui agradecer a presença e dar boas-vindas ao presidente da Câmara de Vereadores, de general Carneiro, senhor Joel Muller, por solicitação do deputado Requião Filho, com a palavra o deputado Tadeu. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu, antes de fazer uso da tribuna para o assunto que me traz até ela, só quero fazer aqui um registro, senhores deputados. Ontem foi a abertura da conferência estadual da criança e do adolescente aqui em Curitiba, feito aqui em Curitiba. e para aqueles que achavam que os 361 milhões de reais que foram tomados do FIA passariam despercebidos, tiveram uma surpresa deputada, deputado Maurício, muito desagradável ontem, porque em meio a um grande tumulto com a secretária Fernanda Richa, inclusive, tendo dificuldades para falar, deputado Paranhos estava lá, as pessoas cobraram do governador o dinheiro do FIA, levaram faixas, cartazes, alguns foram acusados, inclusive, de serem petistas, como se isso fosse crime, mas não são, mas não são. O que é mais interessante, houve, na sequência, uma discussão bastante, eu diria que bastante ácida com assessores da secretária e com adolescentes, com uma adolescente, inclusive, perguntando à secretária como que eles poderiam ser a favor da criança e do adolescente e fechar escolas. A resposta veio de um assessor perguntando quantos anos ela tinha, porque ele tinha 30 anos e sabia muito mais do que ela. Veja o nível que nós chegamos numa conferência da criança e do adolescente. Hoje, quando vários jovens, deputado Maurício, se manifestaram também pelo FIA, também novamente foram acusados de estarem ali por questões político-partidárias. O reducionismo de algumas ações que são feitas pelo governo e o desprezo à inteligência da população chega a níveis nunca antes imaginados no Estado do Paraná. É impressionante, deputado Pacheco, como o governo pretende fazer com que as pessoas continuem acreditando naquilo que ele coloca nos jornais, muitas vezes, como matérias que só estão lá porque agências de publicidade e propaganda as colocam. A realidade é superior à fantasia e é sobre a fantasia que eu quero falar agora. O governo mandou um projeto para essa casa, vi hoje a declaração do secretário Mauro Ricardo, onde o secretário afirma que o projeto 822 2015, que faz a desafetação de diversas áreas do Estado do Paraná, tem por objetivo melhorar a vida da população. Por que isso? Justifica o secretário, justifica também o governador Carlos Alberto, no quarto parágrafo da mensagem 059 2015, importante enfatizar ainda que a medida em questão instrumentaliza mecanismo imprescindível para o cumprimento do planejamento estadual para o exercício 2016, materializado por intermédio do projeto de lei orçamentária anual que ao estimar a receita e fixar a despesa contém a previsão de realização de receita na hora de 100 milhões de reais com a alienação de imóveis valores esses absolutamente necessários para viabilizar a execução de diversos programas destinados a melhoria da qualidade de vida da sociedade paranaense. Não diz qual. Não diz qual o programa. É o mundo da fantasia do Carlos Alberto. É o mundo da fantasia de Carlos Alberto. Assim como foi a viagem fantástica para buscar investimentos que por pouco não cruzou com a tragédia da França. Teve sorte o governador. Tivemos sorte nós também que o governador não estivesse lá. Nós queremos o governador aqui no Palácio até o termo do seu mandato. Mas é tão absurda a mensagem que o governo manda para desafetar imóveis e para aliená-los que cita uma série de imóveis. Um minuto para concluir. Escrevo no grande expediente. Pois não. Mais dez minutos. O governador manda uma mensagem, senhores deputados, tão absurda, onde ele diz são 61 imóveis que ele pretende vender e manda avaliação de cada um desses imóveis. Somados esses imóveis refazem o total somados 61 de 51 milhões de reais. Pouco mais de 51 milhões de reais. Há ainda uma lista separada que também traz alguns outros imóveis e na sequência nós queremos relatá-los que soma 6 milhões e 994 mil reais que são diz aqui valor total dos imóveis com avaliação. É uma lista separada de dez imóveis além dos 61. Ora, 6 milhões 994 mil 7 milhões de deputados PEC. Mais 51 dá 58. Não dá 100. E aí, para a nossa surpresa, dos imóveis possíveis de serem alienados, que o governador quer vendê-los porque diz que assim estará conseguindo recursos para melhorar a vida da população do Paraná, vejam os senhores, o imóvel número 1 diz aqui 96.800, deve ser 968, provavelmente faltou uma vírgula, aqui está 96.800 metros. Terreno diz o governador, casa residencial ocupada irregularmente. Ora, pretende vender uma casa que está ocupada irregularmente, mas deve ter sido engano, porque no segundo de Araucária, a área de 1.210 metros diz parte da área está invadida. No número 7, Campo Largo, 25.937 metros, terreno é parte da área maior e encontra-se invadido. Na sequência, diz também o governador, Campo Largo, imóvel número 11, a área está invadida. O número 16, imóvel desocupado, a Secretaria de Infraestrutura e Logística não possui interesse do imóvel. Há demanda na iniciativa privada para a instalação de aeródromo, 165 mil metros quadrados, deputado Maurício. Segundo algumas informações dadas até aqui, já existe a pista de pouso dentro desse terreno. E aí, o governo candidamente diz que há interesse em comprar. Os valores, inclusive, estão aqui, pois nós podemos vê-los por quanto estão sendo avaliados. 6 milhões, 7 milhões, 4 milhões. Outro, em Curitiba, Rua Luiz Nichelle, 110, 1.403 metros quadrados, casa residencial, obviamente, com terreno. Casa residencial invadida por terceiros. O imóvel está sendo ocupado irregularmente nesta data, setembro de 2015. Imóvel na Barão do Rio Branco, possui apenas a fachada qual está tombada pelo patrimônio histórico. Imóvel em Curitiba, na Coronel do Lucídio, imóvel desocupado no instante de reforma. Geral, 22, Curitiba, 1.535 metros, casa invadida por terceiros. 26, imóvel na Avenida Vitor Ferreira do Amaral. Parte de área invadida resta a área de 7.355 metros desocupada. O restante está invadido. Curitiba, área de 36 mil metros. Parte do terreno está invadido. Aproximadamente, área desocupada de 32 mil metros quadrados em Curitiba. Eu até solicitaria, doutora Renata, se pudesse alcançar cima da mesa os valores, para nós podermos passar os valores para os senhores. Tem ideia de quanto está sendo feita essa maravilha dessa venda de uma área na Vitor Ferreira? Obrigado. E de uma área de 36 mil metros quadrados em Curitiba, sabendo-se que o terreno em Curitiba, terreno em Curitiba, em qualquer lugar de Curitiba, não é barato. Mas vamos lá. Também em Curitiba, rua Joaquim Macan, 151, terreno com edificação sendo utilizada por escoteiros. Paulo Salamuni vai ficar triste quando souber que o governador Carlos Alberto quer vendê-lo. Não o Paulo, o terreno. Curitiba, rua José Vale, 1.564, terreno desocupado, vizinho tem interesse em comprar o imóvel. Isso é licitação, senhores? Isso é licitação? Vizinho tem interesse? Vizinho já demonstrou que tem interesse? Outro já disse que quer comprar área para construir aeródromo. Outro é ocupado por escoteiro. Uma parte significativa dessas áreas estão ocupadas irregularmente. Mas vamos lá. Guaratuba, imóvel encontra-se ocupado irregularmente. Lapa, imóvel localizado na área rural está sendo utilizado por terceiros para desenvolvimento de atividade agrícola. Lapa, 6.050 metros quadrados, imóvel localizado na área rural sendo utilizado por terceiros também para desenvolvimento agrícola. E o governo quer que compre. Se ele não consegue fazer nem com que seja restabelecida a posse de algumas áreas há 10, 12 anos que estão sendo ocupadas e que os senhores, inclusive, que são apoiadores da bancada ruralista têm pedido insistentemente, você vai desocupar isso aqui depois de vender? Claro que ele vai passar por iniciativa privada e vai caber a ela fazer o pedido. Provavelmente o valor não vai ser aquele valor que está pedindo. Ou algum dos senhores compraria uma área por preço de mercado para depois ter que tentar retirar o grupo escoteiro de lá. mais ainda, também na Lapa, a área rural também sendo ocupada. E aí, algumas coisas que me chamaram a atenção. Nós temos imóveis em Londrina que serve, doutor Tercilio, você pode avisar o pessoal da universidade lá que uma das áreas em Londrina, Universidade Estadual de Londrina, Estacionamento para o uso dos servidores e estagiários do escritório de aplicação de assuntos jurídicos da UEL. Pede-se por essa área de 447 metros quadrados R$ 709 mil. Pede-se também pela Casa do Governador R$ 5.146.000. É o fundo do poço. O Governador está vendendo a casa para pagar a conta. Não sou eu que estou dizendo. Está aqui no anexo. Página 19. Botou a venda a casa para poder pagar as contas. Esta é a administração Carlos Alberto, choque de gestão. Realmente é um choque. Não gestão, mas é um choque. Na história do Paraná não há precedentes de um governador colocar à venda a chácara do Canguiri para pagar a conta. Mais ainda, fazenda, aí, eu não sei exatamente como pronuncia, saiaiva, iambi, 1.190.000 metros quadrados. Não é possível saber a real localização do imóvel. Meu Deus, deputado Nelson Jus, senhor que é do litoral, nos explique com a vossa sabedoria e conhecimento onde fica essa área em Antonina, essa tal de fazenda saiva, 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 terreno de CEAP, 1.190.000 metros que está aqui no município de Antonina, pasta 9, item 1, e diz não é possível saber qual a real localização da área e põe à venda. ainda, a área de Paranaguá, Avenida Bento Rocha, deputado Tião, você conhece bem, porque essa área é terreno da área do Porto, 477.000. uma outra área, também do Porto, sendo colocada à venda, também, nas mesmas condições, na Lapa, Quarteirão do Alto da Lapa, 1.200 metros quadrados, 71.000 reais, 1.200 metros quadrados, 71.000 reais. Pinhais, Estado da Graciosa, 27.015, 27.016 metros quadrados e 54 centímetros. Transcrição, 14.808, documento cartorial. Casa do Governador. Casa do Governador. Nunca viu isso, deputado Paulo, e nem vai ver. Espero que não vendam, para que a gente possa continuar vendo. Aliás, não sei, deputado Maurício, como que vai se sentir o ex-governador Requião, que tinha lá os seus pavões e outras coisas. Um minuto para concluir, deputado. Agora, o que mais chama a atenção em tudo isso, senhores deputados? Não são estes imóveis. Estes são, para nós acharmos, que serão estes que serão vendidos. O que está em jogo, na verdade, é um imóvel em Ponta Grossa, que está listado aqui, como sendo da Codapar, número 62, 78.625, matrícula 22.912, sem valor, na área industrial de Ponta Grossa. estão entregando imóveis para amigos. Estão entregando imóveis para amigos. Nem preço tem. Eu sei que está em regime de urgência, mas o mínimo que nós podemos fazer, o mínimo, é ver aonde ficam esses imóveis. Isso aqui não é uma liquidação. isso aqui é uma confissão de culpa. Conclua, deputado. Vou voltar a essa tribuna no horário da liderança da oposição, porque não há explicação para essa aberração que o governador Carlos Alberto... Convido o deputado Chico Brasileiro para fazer uso do pequeno expediente por cinco minutos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputadas, trago a esta Assembleia, Sr. Presidente, o tema, um tema que quero compartilhar com Vossas Excelências e também com todos os paranaenses que nos acompanham pela TV Assembleia. É o tema que foi fruto de uma audiência pública na última segunda-feira aqui nesta casa. O tema da energia fotovoltaica. A nossa energia solar que nós no Brasil despediçamos porque não aproveitamos. E o nosso país infelizmente ainda não deu atenção devida e que tem um grande potencial para mudar a matriz energética do nosso país. nós tivemos a participação do Ministério das Minas e Energias da ANEL. Nós tivemos a participação do deputado federal e membro da Comissão de Energia da Câmara Federal, deputado Evandro Romã. Tivemos a participação de diversos deputados dessa casa, como o deputado Vilmar Recheibac, deputado Paranhos, deputado líder do governo, deputado Romanelli. E tenho certeza que está na ordem do dia esse tema, porque as informações que nós recebemos do Ministério das Minas e Energia, seu presidente, são absolutamente favoráveis ao Paraná. Nós temos a melhor radiação solar, deputado Tiago Amaral, a melhor radiação solar do estado da região sul é aqui no estado do Paraná. Principalmente na sua região, quanto na região do deputado Tecílio, que é a região norte, região oeste e a região, também deputado cobra a região norte e a região noroeste e a região oeste do Paraná. Desta forma, é importante que nós saibamos investir, é importante que nós tenhamos uma política ousada, inclusive que o Paraná possa aderir ao convênio com o FAS, favorecendo o ICMS para esse tipo de investimento e que nós possamos gerar muitos empregos, gerar mais energia limpa, mais energia renovável e que nós possamos realmente construir uma perspectiva melhor nesse setor no Paraná e no Brasil. A menor área, a menor área do Brasil, que seria na região sul, na área de radiação solar, ela é 40% superior à melhor área da Alemanha. seja, a menor área do Brasil, mesmo assim, é 40% superior, deputado Paranhas, a melhor área que a região da Bavária na Alemanha. Ou seja, nós estamos perdendo essa riqueza, nós não estamos aproveitando esse grande potencial energético que é o sol. Então, eu trago esse tema para essa casa para que nós possamos, todos os deputados e deputadas, nos debruçar sobre esse tema, propor uma política governamental ousada para que possamos atrair investimentos, explorar essa energia que realmente tem grande potencial e que possamos ver no futuro a sustentabilidade energética através dessa matriz que nós temos um grande potencial. Então, quero agradecer senhor presidente, aos demais deputados e deputadas e deixar esse registro para que nós possamos prestar atenção e possamos realmente ter uma política para esse setor que é essencial para o desenvolvimento, para a geração de emprego e também para a sustentabilidade energética do nosso país e do Paraná. Muito obrigado. Convido o professor Lemos para fazer uso do pequeno expediente por cinco minutos. Senhor presidente, senhores deputados, quero cumprimentá-los, cumprimentar a todos que acompanham a sessão presentes aqui na Assembleia e a todos que acompanham pela TV, pelo rádio e também pela internet. Quero aqui primeiro noticiar aqui que o governador sancionou a lei que aprovamos unanimidade que foi da minha autoria que é a lei 18619 que protege os frentistas e protege o meio ambiente quando se abastece o veículo agora é lei no Paraná em todo território paranaense em todos os postos de combustível que não se deve exigir que o frentista abasteça para além do travamento automático da bomba protegê-lo protegendo a saúde do frentista e protegendo também o veículo e protegendo o meio ambiente. É uma lei importante agora precisamos fazer campanha no estado do Paraná de conscientização para não ter necessidade de se multar alguém a última coisa que se deve fazer é multar alguém primeiro é a conscientização então fica aqui o agradecimento a todos os deputados e deputadas que votaram essa matéria votaram a favor e hoje é lei no estado do Paraná é a lei 18619 publicada no diário oficial do estado do Paraná no dia 16 de novembro quero também aqui senhor presidente falar desta proposta do governador que tramita em regime de urgência que é a venda de imóveis são 62 imóveis anunciados pelo governo são imóveis que em alguns lugares são terrenos em outros são prédios públicos e a proposta do secretário da fazenda de que esses imóveis são inservíveis o estado não precisa deles muitos municípios aqui listados não tem terreno por exemplo para construção de escolas como é o caso de Piracuara e aqui tem vários terrenos listados para venda e a resposta que a comunidade de Piracuara tem é de que lá não tem terreno por isso não dá para construir escolas e aí a falta de escolas em Piracuara também acontece em Campo Largo também se repete em outras cidades e para piorar tem imóvel aqui doutor Turini estava conosco na Unespar hoje pela manhã e os demais deputados o Chico Brasileiro também estava vários deputados estavam lá e o que que a universidade nos disse que tem imóveis aqui que pertence a Unespar por exemplo lá em Paranaguá na rua Conselheiro Sinimbu 152 essa casa aqui 189 metros quadrados é de propriedade da Unespar nem consultar a universidade e já colocaram na lista para vender este imóvel imóvel que pertence inclusive ao patrimônio público do de Paranaguá que foi tombado como patrimônio histórico do estado do Paraná e pertence à universidade está aqui para venda também tem imóveis aqui em Curitiba que já foram solicitados o protocolo está correndo a Unespar pediu porque a Unespar aqui em Curitiba no Campo Zoom paga aluguel e tem imóveis aqui já solicitado que são salas comerciais para a universidade que o governo coloca na lista para vender nós precisamos de mais tempo para verificar quais imóveis de fato eles estão em desuso e que deputado deputado o senhor está escrito no grande expediente para uso falo sim senhor presidente mais 15 minutos o que que imóveis são estes que de fato são inservíveis e que o estado nunca vai precisar deles que as cidades crescem como São José dos Pinhais tem imóvel aqui para venda e uma cidade que cresce como Araucária que cresce como Piracuara que cresce ora pode ser que neste momento não precisa mas daqui a dois três quatro anos este imóvel seja importante para o estado para edificar obras importantes para aquele município para aquela região e tem imóveis que pertencem a universidades tem imóveis que pertencem a órgãos que nem foram consultados se era possível era possível vendê-los como estes que eu estou citando aqui então está em regime de urgência esse projeto de lei o governo precisa evidentemente afastar o regime de urgência retirar esse projeto sob pena de cometer um erro muito grave contra o interesse público contra o erário público porque também não é momento de estar vendendo imóveis no momento em que desacelerou a economia e que caiu inclusive a procura por imóveis então na verdade 100 milhões de reais que o governo pretende apurar com as vendas de imóveis do estado no Paraná não vai resolver não vai resolver e hoje pela manhã eu ouvi o secretário da fazenda numa rádio dizendo que poderia usar esse dinheiro para duplicação de rodovias para na sequência pedagiá-las podia usar para a reforma de rodovias que estão aí na iminência de serem pedagiadas mas que investimento é esse que o governo quer fazer de consertar rodovias entregar para empresas pedagiadoras para colocar as cancelas para cobrar do nosso povo pedágio está equivocado o governo nós não podemos deixar que isso aconteça no estado do Paraná e ainda mandou para cá esse projeto em regime de urgência não tem urgência nenhuma o governo tem que retirar esse projeto sob pena de ferir interesse público ferir interesse das nossas instituições como a Unespar que tem aqui prédio da Unespar colocado à venda sequer a universidade foi consultada então é preciso sim que a gente aprove aqui uma comissão de deputados para verificar onde são esses imóveis a quais órgãos pertencem esses imóveis e se tem algum imóvel que de fato é inservível que dá prejuízo ao estado que o estado possa colocar então para a venda e aí claro o imóvel que ele está dando prejuízo ao estado pode ser vendido pode e o dinheiro arrecadado evidentemente que não pode beneficiar futuras pedagiadoras do estado do Paraná utilizar ele para aquilo que é essencial como a saúde como a educação como a nossa segurança pública que tanto está precisando então quero aqui também é falar rapidamente da necessidade do governo atender as demandas das nossas universidades e hoje na reunião que fizemos sobre coordenação do deputado Terceiro Turini da comissão de ciência tecnologia e ensino superior e da frente parlamentar de defesa das universidades fizemos a reunião aqui em Curitiba na faculdade de artes do Paraná que é um dos campi da universidade do Paraná que é o Nespar e o reitor os pró-reitores diretores e diretoras desta universidade relataram relataram as dificuldades porque passam a Unespar que é a mais nova universidade do estado do Paraná e que tem 11 mil estudantes mas poderiam segundo o reitor matricular 16 mil e tem jovens querendo entrar na universidade e aí é preciso dar as condições tem que ter mais professores o número de professores é insuficiente tem que ter mais funcionários dessa universidade para receber esses jovens que querem fazer curso superior e também é preciso dar a infraestrutura mínima para a universidade funcionar universidade que é a terceira em número de estudantes do estado do Paraná nós temos sete universidades estaduais a Unespar então ela é a terceira com 11 mil estudantes poderia chegar a 16 mil agora o orçamento da universidade é pequeno orçamento da universidade que foi executado em 2012 foi de quase 13 milhões de reais e este ano que orçamento que tem a universidade para executar em torno de 8 milhões de reais quando tivemos inflação nesse período nós tínhamos é que ter um recurso maior mas no orçamento está lá 16 milhões mas o governo não libera como não liberou no ano passado também estava 16 milhões no ano passado mas liberou pouco mais de 8 milhões de reais então está muito difícil a vida das universidades um exemplo é a Unespar que precisa de socorro do estado o campo de Paranaguá por exemplo está apelidado de Sarajevo como se fosse um espaço de guerra porque está destruído cadê o investimento que precisa ser feito nas nossas universidades na nossa educação e se a gente olhar também para a educação básica nós vamos encontrar escola como por exemplo o colégio estadual de Cambará que em fevereiro início do ano pegou fogo queimou e até hoje está lá chovendo dentro sem cobertura sem telhado e é o colégio o maior colégio daquela região os alunos estudando em condições inadequadas e cadê a emergência então também na educação básica não tem investimento nós temos várias escolas com problemas e estamos indo hoje às 19 horas para Ponta Grossa sob a coordenação do presidente da comissão de educação deputado Hussein Bach vamos para lá para fazer um debate com todas as autoridades de Ponta Grossa porque lá falta escolas precisamos de escolas de salas tem escola que funciona em três endereços diferentes mas não tem prédio é tudo alugado e aí é uma correria e aprendizagem ela não acontece com qualidade mas se nós olharmos aqui Curitiba e região metropolitana nós temos aqui o quarto turno não é só turno da manhã tarde e noite tem turno intermediário porque falta escolas também em Curitiba e região metropolitana então está faltando investimento no ensino superior está faltando investimento na educação básica e aí é importante a gente observar que a receita do Paraná vai muito bem o Paraná vai arrecadar esse ano dois bilhões mais e 40 milhões a mais do que tinha previsto em arrecadar está lá no orçamento previsão de ter um aumento de receita de menos de 10% vai ter um aumento de receita de mais de 15% este ano então não está faltando dinheiro no cofre público paranaense está faltando determinação política de investir esse recurso onde onde é necessário que é na educação que é na saúde que é na segurança pública e também lá na saúde nós vamos encontrar problemas problemas seríssimos e na segurança pública um problema atrás do outro o que aconteceu em Itamarana que virou notícia nacional fechou a delegacia aí dois policiais estão indo lá por dia segundo a RPC fazer o patrulhamento de Itamarana virou o caos o que aconteceu em Sapopema que é notícia no dia de hoje ninguém nenhum banco quer colocar lá sequer um caixa eletrônico não tem nenhuma agência lá por que? porque não tem policiais porque não tem viatura quando tem policiais quando tem viatura não tem combustível ora e o Estado está arrecadando mais do que esperava arrecadar e se estivesse arrecadando só o que estava estimado em arrecadar e se estivesse arrecadando menos do que estimava arrecadar está arrecadando e vai arrecadar dois bilhões e quarenta milhões a mais este ano do que planejou ir arrecadar está previsto arrecadar para o ano que vem dois 2,6 bilhões a mais do que o governo deseja arrecadar colocou na lei orçamentária que vai arrecadar no ano que vem então o Paraná não tem falta de dinheiro não não tem falta de arrecadação não tem é uma determinação política de guardar o dinheiro para investir onde está o interesse do governador e do governo que é nas parcerias com a iniciativa privada que é nessa ideia de fazer pedágio nas estradas do Paraná duplicando deixando redondinha entregando para a iniciativa privada só cobrar o pedágio e fazer a manutenção dali para frente então é muito importante que o governo mude de rumo porque esta política já não deu certo no passado já não funcionou em outros estados do Brasil não vai funcionar no estado do Paraná não está funcionando o governo arrumou uma briga enorme com os servidores públicos e ainda não resolveu porque continua não pagando as promoções em atraso as progressões em atraso continua não convocando concursados que é necessário para o serviço público continua desprezando aquilo que é essencial para guardar dinheiro para aquilo que entendemos que não é tarefa do estado então quero fazer aqui um apelo ao governador que retire esse projeto que está em regime de urgência vamos verificar quais imóveis de fato o Paraná não vai precisar deles aí sim com o tempo fazer a venda e aí investir naquilo que é essencial que é educação saúde e segurança convido para fazer uso da palavra do pequeno expediente deputado Russem Mac mas antes quero aqui anunciar a presença do vereador de Piabiru senhor Botinha por solicitação do deputado Márcio Nunes com a palavra deputado Russem Mac senhor presidente e demais deputados eu queria antes de mais nada parabenizar o deputado Evandro Araújo pela brilhante iniciativa dessa frente parlamentar em defesa da cadeia produtiva da UF e já aceitei o convite o município de Bituruna que eu represento tem uma grande qualidade desse produto inclusive existe até um corredor do vinho enfim uma série de atividades nesse setor então vossa excelência terá da minha parte todo esse apoio mas eu ocupo a tribuna rapidamente no dia de hoje para reforçar o convite aos deputados que fazem parte da comissão da educação nós estaremos na noite de hoje no município de Ponta Grossa o deputado Lemos fez um requerimento que foi aprovado na comissão e nós estaremos hoje lá democraticamente debatendo com a comunidade escolar a questão dos assuntos que aqui foram levantados e que a comunidade levanta lá eu quero deixar claro que existem assuntos de agora mas também existem assuntos de muitos anos tem um deles que remonta nove anos atrás e a nossa comissão da educação ela tem se notabilizado por respeitar as diferenças políticas ali dentro cada qual deixa a sua bandeira política de lado e passa a empunhar senhor presidente a bandeira da educação eu quero deixar bem claro isso e tenho certeza que teremos uma grande reunião hoje o governo já me informou que tem todo interesse em que nós possamos trazer de lá informações importantes que esse mesmo governo tem interesse com o caixa mais rebustecido com o caixa mais em dia poder atender essas demandas importantes do município de ponta grossa portanto eu só queria reforçar o convite aos deputados membros dessa comissão e me despeço daqui dizendo que o encontro hoje se Deus quiser nós podemos chegar lá às 19 horas na câmara municipal muito obrigado convido ainda o deputado Rasca Rodrigues para fazer uso da palavra por cinco minutos do pequeno expediente de ponta grossa e de ponta grossa e Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Senhoras e senhores deputados, eu estou aqui hoje para falar sobre o rompimento da barragem, pastor mencionado, lá da empresa chamada São Marco, a subsidiária da Vale do Rio Doce. Mas eu quero chamar a atenção que depois do acidente ocorrido, a presidenta Dilma Rousseff assinou um decreto que inclui o rompimento de barragem na lista de desastres naturais. É uma piada, é uma piada. Mas por que a presidente fez isso? A presidente fez isso para ser sócia do acidente. Porque, se não considerar desastres naturais, deputado Márcio Nunes, não pode liberar o fundo de garantia para as pessoas que foram impactadas. O governo do estado não pode aportar recursos. O governo federal não pode aportar recursos. Então, de repente, no acidente que estava anunciado, porque tem várias auditorias que comprovam que ali tinha um grande risco desinterrompimento, aí o governo se torna sócio do empreendimento. Mas sócio do empreendimento no lucro, na exploração não, no acidente. Então, não dá para entender esse país. No momento em que a gente possa fazer uma responsabilização ambiental, no sentido de corrigir alguns rumos, porque as barragens não são fiscalizadas, o DNPM não tem fiscal, em vez disso não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ser sócios desse acidente aí, vamos resolver aí a parte das pessoas, que é uma questão humanitária, é uma questão lógica. A presidenta talvez não tinha o que fazer de forma diferente, mas não, agora, rompimento de barragem, deputados. Deputados e deputadas. É acidente natural. Qual outro acidente natural vai acontecer? O deputado Márcio Nunes, o senhor que representa aqui uma região produtiva do Estado. O deputado Tchau Medeiros, que representa aqui o nosso Noroeste, onde bebe água limpa do Serra Geral, 85% do Noroeste abastecido por água subterrânea. Mas a presidente Dilma também, em 2012, no momento de fragilização, onde o agronegócio tomou conta do Congresso Nacional, tirou de alguns investimentos, por exemplo, a reserva legal dos empreendimentos de abastecimento de água. Então, a Senepar vai lá, faz uma grande represa, inunda um monte de floresta, e está desobrigada da reserva legal daquele espaço. Fantástico. Além de ir lá, impactar, fazer uma lagoa, ainda está desobrigada de constituir 20% de áreas verdes para aquele empreendimento, que aí era uma salva segurança ambiental do nosso Estado. Outro parágrafo, parágrafo 7, não será exigida a reserva legal relativa à potencial de energia hidráulica. Mesma coisa. Então, as empresas hoje no país estão desobrigadas de colocar 20% da reserva legal dos seus empreendimentos. Perdemos mais 20% de área verde nesse país. Não será exigido reserva legal relativa às áreas adquiridas ou desapropriadas com o objetivo de implantação e ampliação de capacidade de rodovias e ferrovias. Então, quer dizer que agora podemos ir por utilidade pública, interesse social, entrar dentro de uma floresta e não compensar. Então, instituiu o desmate nesse país, na legislação de 2012. Então, no momento em que o estresse hídrico, o risco hídrico, o mundo aquecendo, nós estamos tirando, tirando e tirando. Tirou como tirou o decreto do governo do Estado. A obrigação de recuperar as áreas desmatadas antes de 2008. Todos os termos de compromisso antes de 2008, o deputado Maurício Henriqueão não precisa mais recuperar. Perdemos uma grande área de vegetação que poderia ser recuperada. Agora, todos os investimentos hidráulicos, todos os investimentos de saneamento, tudo. Então, eu não estou entendendo. Nós estamos indo para o apocalipse ambiental, porque nós estamos fazendo um retrocesso em tudo aquilo que foi constituído. Será que nós estamos achando que, neste mar de consequências ambientais, nós estaremos excluídos? Eu não consigo entender. Com tudo aquilo que eu aprendi, como engenheiro agrônomo, como quase 30... Um minuto para concluir, deputado. Com quase 30 anos de Instituto Ambiental do Paraná, com tudo aquilo que eu li, que eu aprendi na academia, na militância, eu não consigo entender esse raciocínio. Não consigo. Tem horas que eu tento me esforçar de onde vêm, de onde vêm essas forças que querem enfrentar a natureza, que querem enfrentar o sol, querem enfrentar a chuva, querem enfrentar a água, querem enfrentar tudo. E vendo que está tendo um desmanche do planeta como um todo. O planeta, senhoras deputadas, senhores deputados, vai continuar conosco ou sem nosco. Nós que temos que fazer a opção de continuar nele. Porque ele continuará. Agora, esta civilização, que se considera inteligente, não sei. Convido para fazer uso do grande expediente, o deputado Tião Medeiros. Mas antes, quero anunciar a presença dos vereadores de Prudentópolis, senhores Valdir Crick e José Amilcar Pastuc, por solicitação da deputada Cristina Silvestre. Sr. Presidente, senhores deputados, deputadas, profissionais da imprensa, meus amigos, servidores desta casa. Hoje, venho a esta tribuna para trazer dois assuntos. Primeiro, gostaria de destacar que a legislação vem sendo alterada ao longo dos anos e, muitas vezes, pequenas alterações trazem grandes reflexos e, muitas vezes, demoramos para nos dar conta disso. Agora, recentemente, deputado Tiago Amaral, a emenda constitucional 90 foi aprovada e, em setembro, foi promulgada, setembro deste ano. E uma das suas alterações foi no artigo 6º da nossa Constituição da República, no artigo 6º em que traz lá o rol de direitos fundamentais sociais. A emenda incluiu a palavrinha transporte. Eu disse isso hoje, deputado pastor Edson Pradzic, na reunião da Comissão de Obras Públicas, Transporte, Infraestrutura e Comunicação, mas eu gostaria de replicar essa minha preocupação aqui no plenário de hoje, também a quem nos ouve, nos acompanha, através da TV Assembleia, porque, no rol do artigo 6º da Constituição, estão garantidos os direitos fundamentais sociais. A partir do momento que se inclui lá a palavra transporte, nós precisamos entender o reflexo disso, também orçamentariamente, mais do que isso, o reflexo das ações junto ao Estado. Lá também estão as garantias, como a saúde, a educação, o lazer, garantias sociais, essas que têm orçamento vinculado. Por isso, a inclusão da palavra transporte deve ter, de igual maneira, reflexo orçamentário, e é por isso que eu convido os senhores deputados a refletir sobre essa inclusão e como nós atuaremos junto a isso. mas, não menos importante, o que me traz aqui hoje uma outra preocupação que afeta de maneira direta o litoral do Paraná e nós temos tantos representantes aqui do litoral, o deputado Nelson Justo, o deputado Mauro Moraes, Alexandre Cury, enfim, tantos outros, que é a questão da infraestrutura e do desenvolvimento logístico do litoral. Não seria surpresa para ninguém se eu dissesse aqui hoje que o Brasil é um país que tem inúmeras carências de infraestrutura em todas as áreas, rodoviária, portuária, ferroviária, aeroportuária, enfim, isso é uma formação de senso comum. Mas, no que tange a infraestrutura portuária, é importante destacar os últimos acontecimentos. pelos últimos 20 anos, a lei que regeu e disciplinou esse assunto, a chamada Lei de Modernização dos Portos, a Lei 8.630, de 93, previa que as autoridades portuárias tinham a prerrogativa de conceder as áreas ociosas, para que pudesse, então, se tornar um terminal portuário de operação e de desenvolvimento, e nosso porto, especialmente, é a nossa atividade portuária paranaense, que tem uma vocação graneleira, que tem como principal usuário, principal cliente, o homem do campo, no embarque de soja, de milho, de farelo, o açúcar, o álcool, na descarga do fertilizante, só para se dimensionar, 40% do fertilizante que entra no Brasil, entra pelos portos de Paranaguá e Antonina, é um volume muito expressivo, mas, essa era a disciplina até o ano de 2013, quando, a partir da MP 595, a lei 12.815 foi, então, promulgada e alterou essa lógica, inverteu essa lógica, retirando das autoridades portuárias locais a possibilidade de realizar as concessões das áreas ociosas, concentrando essa possibilidade, então, no governo federal. O que isso quer dizer? Que o governo federal disse assim, nós, aqui em Brasília, faremos as concessões de todas as áreas portuárias ociosas do Brasil inteiro, seja lá no Porto de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, São Francisco do Sul, Itajaí, Santa Catarina, em Paranaguá, Antonina, aqui no Paraná, em Aratu, na Bahia, Itaqui, no Maranhão, Santarém, no Pará, enfim, qualquer lugar em que haja área portuária ociosa, o governo federal é que ficou com o condão, com a responsabilidade de fazer a concessão dessas áreas. Fato é que de 2013 para cá, nenhuma, absolutamente nenhuma área foi concedida. O governo federal mudou, alterou a lei, fez toda aquela confusão para que nada acontecesse. Por sorte, o deputado Nelson Jússio Salei criou uma excepcionalidade, dizendo que muito precariamente os estados ou as autoridades portuárias locais poderiam requerer esse direito e fazer as suas concessões. Bom, o Estado do Paraná saiu na frente, fez o requerimento, pediu essa excepcionalidade, foi aprovado, a SEP, a Secretaria Especial de Portos, que tem status de ministério, aprovou, através da portaria número 36A, de 24 de fevereiro, do corrente ano, de 2015, publicado em Diário Oficial da União, em 4 de março de 2015, dizendo o seguinte, eu vou tomar o cuidado, são apenas dois artigos que nos interessam, de ler, abre aspas, artigo 1º, aprovar o mérito da proposta de uso de área, com vistas à instalação de uma indústria metal-mecânica na área, não afeta a operação portuária, localizada no terminal Barão de Tefé, no Porto, em Antonina. Artigo 2º, compete à APA, Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina, conduzir os estudos que se subsidiarão à proposta do edital, à realização do procedimento licitatório, à celebração do contrato resultante e à gestão do mesmo. Ora, parágrafo único, deverá a APA submeter à cópia do processo administrativo resultante desta licitação, devendo conter cópia do contrato assinado ministro Edinho Araújo em fevereiro deste ano. Vossa excelência me concede uma parte. Pois não, deputado Nelson Justos. Olha, eu ouço com muita atenção e se puder contribuir um pouco com o seu pronunciamento, modestamente o faço. eu não tenho a menor dúvida, eu acho que ninguém tem dúvidas da dívida que o Estado e a União têm com o nosso litoral. Não tenho dúvida disso. Quanto mais quando se fala em questões portuárias. Nós aqui no Paraná só podemos avançar e avançamos bastante porque nos gabamos, temos a vantagem de ter um porto como o porto de Paranaguá. Ora, quando o Estado e o país busca incessantemente encontrar empresários que são verdadeiros equilibristas nesse país porque o empresário nada mais é do que um sócio minoritário do município, do Estado e da União. Essa é uma realidade. Mas, neste caso específico do litoral e principalmente de Antunina, o que me choca é a contradição existente dentro do governo federal. se não vejamos, é a mesma coisa que um órgão do Estado. A Secretaria de Educação baixa uma portaria dizendo alguma coisa ligada à sua secretaria e a Secretaria de Administração diz outra que não conhece isso não vale. Não é possível que não haja um entendimento entre esses órgãos, no caso eu usei aqui o Estado, mas nacionalmente não é possível que não haja um entendimento entre a DAC e a Secretaria dos Portos. Que as pessoas não faz lêem a mesma língua. E choca realmente principalmente aquele que quer investir. E eu fico mais chocado ainda quando vejo a expectativa que se gerou com a cidade, com as pessoas que lá vivem, puxa, aqui vai acontecer finalmente mais uma indústria, mais alguma coisa que não tem nada a ver com o meio ambiente, não tem absolutamente risco algum, mas por uma questão única de falta de sintonia entre órgãos do governo federal. Como a gente assiste que isso também acontece aqui no Paraná, no nosso governo, eu fico mais abismado que lá no governo federal aconteça alguma coisa dessa natureza. É realmente profundamente lamentável. Parabéns pelo seu pronunciamento que eu tenho certeza que serve de alerta para todos nós e de um protesto veemente daqueles que imaginam o desenvolvimento do nosso Estado. Obrigado, deputado Nelson Jus, pela contribuição. Vossa Excelência sabe do que está falando, conhece esse assunto, é representante do litoral, mas os absurdos vão além, deputado Nelson. Como eu disse, o governo federal chamou para si essa responsabilidade, disse que faria, não o fez, o Paraná requereu a excepcionalidade da lei, dizendo que faria e fez. O Paraná cumpriu a regra. A administração dos portos de Paraná, Guai Antunina, fez o PDZPO, atualizou, que é o chamado Plano de Diretriz e Desenvolvimento do Porto Organizado, fez o seu papel, submeteu a Antac e a CEP, teve a sua aprovação pelo governo federal, fez os EVTS, Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental, aprovou, está pronto, ápido, para fazer as concessões, como havia dito no passado, e fez, licitou essa área, que é uma área de propriedade do Estado, só depende da autorização do governo federal, porque está dentro da área do porto organizado, somente por isso, mas é uma área de titularidade do Estado, uma área de apoio, é uma área não operacional. fez a licitação, correu tudo bem, o processo licitatório, houve um vencedor, e aí, para a nossa estranheza, para a nossa surpresa, a Antac, de acordo com o que disse o nosso deputado Nelson, contrariando a própria CEP, quer dizer, o governo federal não se acerta, a Secretaria de Especial de Portos diz uma coisa, a agência reguladora diz outra, a Antac emitiu, então, em novembro de 2015, a suspensão da licitação, pedindo ou determinando que o governo do Estado, através da APA, se abstivesse de adjudicar o vencedor do certame, sem qualquer fundamento legal, pedindo apenas que os documentos do processo licitatório fossem analisados. Vejam, então, o completo absurdo e contrassenso em que o próprio governo federal se coloca. Não posso concluir nada diferente, de que essa intervenção despropositada da Antac venha com certeza a gerar dúvidas aos investidores, incertezas, inseguranças, problemas estes que nós não queremos no Paraná e em lugar algum do Brasil. Mais do que isso, venho a crer e a concluir, deputado Márcio Nunes, que esse é um problema não técnico, não jurídico, não burocrático, mas de perseguição política, mais uma vez, do governo federal com o Estado do Paraná, que sai na frente, que é um Estado de vanguarda e comprova aquilo que havia dito no passado, que teria condições de promover todos os arrendamentos, todas as concessões das áreas ociosas na área portuária de Paranaguá e também de Antonina. Por isso, hoje, manifestar a minha profunda indignação, porque aquela era uma empresa que havia se comprometido a investir 20 milhões, a gerar mais de 100 empregos somente em Antonina é a geração de oportunidade de renda e não existe justiça social maior do que a oportunidade de emprego. por isso aqui o meu registro de indignação à contrariedade, ao contrassenso que se coloca o próprio governo federal, agora, especialmente a ANTAC, em relação ao Paraná. A minha profunda indignação e os meus votos de profunda contrariedade à manifestação da ANTAC. Muito obrigado. Convido o deputado Felipe Francisquini para fazer uso da palavra por 10 minutos na hora da liderança do seu bloco PP-PMN e solidariedade. Mas antes, quero anunciar a presença dos vereadores de Luanda, senhores Fabinho, Bau e Eber e do secretário de administração, senhor Cristian, por solicitação do deputado Tião Medeiros. Também quero agradecer a presença do vereador de Cascavel, senhor Aléstio Espinola, por solicitação do deputado Paranhas. Com a palavra deputado Francisquini. Sr. Presidente, senhores deputados, venho aqui hoje a essa tribuna em virtude de uma manifestação que houve ontem depois da votação do projeto de lei de minha autoria que retira o título de cidadão honorário do senhor José Dirceu, ex-ministro do presidente Lula. E eu ouvi muitas questões jurídicas que foram levantadas por alguns deputados, incluindo o líder do governo, o deputado Romanelli, ao presidente do Legislativo. E eu fiz, na verdade, um breve estudo citando inúmeras doutrinas, jurisprudências de mais de décadas em nosso país. E eu digo, senhores parlamentares, que não procede minimamente à questão de ordem que foi feita pelo deputado Romanelli e por alguns outros deputados que disseram que o quórum necessário para a votação seria de 28 deputados. O quórum de aprovação de maioria absoluta no nosso país é dado pela Constituição Federal em um caso muito específico, que é o da lei complementar. Lei complementar e lei ordinária são dois instrumentos jurídicos previstos no artigo 59 da Constituição Federal e no artigo 63 da Constituição Estadual que no nosso caso o Paraná. E o artigo 69 da Constituição Federal de outro lado diz que a maioria absoluta é necessária somente na votação de lei complementar. Lei complementar não é lei ordinária e a lei que concede os títulos a lei que na verdade regula todo esse aparato da indicação e da votação é uma lei ordinária. Então na verdade é um absurdo jurídicos senhor presidente falar que seria necessário o quórum de 28 votos ontem. Qualquer visão de Constituição que nós tenhamos dirá isso. Seja a concepção política trazida por Carl Schmitt onde a Constituição seria uma decisão política fundamental seja a concepção sociológica de Constituição trazida por Ferdinand Lassalle um filósofo francês em seu livro A Essência da Constituição em que ela levaria em conta todas as condições reais de poder de uma sociedade seja pela concepção que eu me filio mais que a de Hans Kelsen que é a concepção jurídica em que o direito é uma ciência uma ciência jurídica dentro dessa ciência jurídica há uma hierarquia de normas na qual claro lei ordinária e lei complementar não estão sobrepujando uma a outra estão na mesma condição no entanto no entanto a doutrina é pacífica de direito constitucional direito tributário direito administrativo ou qualquer autor que se pegue nesse país que a lei complementar ela só é possível a partir de matérias que a própria Constituição lhe incumbe não se pode editar uma lei complementar de matérias exigir uma lei complementar de matérias que não estejam previstas na Constituição por meio desse instrumento legislativo e aqui que eu entro senhor presidente no meu discurso de hoje primeiramente para essa diferenciação de lei ordinária e lei complementar peguei no livro do Gilmar Mendes nosso ministro do Supremo Tribunal Federal que talvez pudesse vir trazer seus argumentos sejam trazidos a baila principalmente porque pelo que eu vi ontem se quer judicializar essa questão e diz o Gilmar Mendes lei complementar se peculiariza e se define por dois elementos básicos ela exige quórum de maioria absoluta lei complementar e se exige também que ela se estenda apenas àquelas situações para as quais a própria Constituição exigiu e eu gostaria que alguém me mostrasse senhor presidente se a nossa Constituição Federal se a nossa Constituição Estadual pede lei complementar para aprovação de título de cidadão honorário se isso está previsto na lei de 2001 a partir de uma lei de 2009 que alterou o artigo 3º dessa lei de 2001 essa lei é inconstitucional e mais para frente vou tratar dela no entanto continuo José Afonso da Silva professor de direito constitucional reconhecidíssimo no direito brasileiro e ele diz que o autor que é Hugo de Brito Machado se confronta com a generalidade da doutrina que entende que lei complementar só é tal na medida em que disciplina a matéria especificamente prevista na Constituição a ser veiculada por essa categoria normativa no mesmo sentido também temos o autor de direito tributário Sacha Camon de Navarro Coelho que também vai pelo mesmo sentido o que é importante aqui a gente destacar senhor presidente primeiramente há duas ações judiciais que já foram julgadas que eu considero muito importantes e a primeira delas é a ação direta de inconstitucionalidade 789 relator ministro Celso de Mello e que diz em seu dispositivo de voto a exigência de lei complementar não se presume e nem se impõe quer por analogia quer por força de compreensão quer ainda por inferência de situações que possam guardar relação de similitude entre si ou seja não se pode exigir algo disso de uma lei complementar em matéria de lei ordinária e avanço mais e aqui sim a importância da jurisprudência de 96 relator Sepúlveda Pertence o ministro que já se aposentou no Supremo Tribunal Federal julgando o recurso extraordinário número 419.629 e diz o ministro Sepúlveda Pertence se exige lei complementar para as matérias para cuja disciplina a Constituição expressamente faz tal exigência e aqui é o ponto mais importante do voto e se por ventura a matéria disciplinada por lei cujo processo legislativo observado tenha sido de lei complementar que é esse caso por lei complementar não seja daquelas para que a Magna Carta exige que essa modalidade legislativa de lei complementar ou seja de lei ordinária os dispositivos que tratam dela se tem como dispositivos de lei ordinária então mesmo que nós levássemos em conta que a lei complementar deveria ter sido utilizada para caçar para tirar ou para conceder um título de cidadão honorário a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica desde 1996 no sentido de que uma lei complementar com sentido material não exigido pela Constituição é lei ordinária em seus dispositivos então esse dispositivo da lei de 2001 inserido pela lei de 2009 é inconstitucional e mesmo que não se entenda que é inconstitucional para o arrastamento ele seria inconstitucional essa alegação de que exigiria quórum de 28 votos porque como diz o voto do ministro os seus dispositivos são tratados como lei ordinária e portanto maioria simples como nós vimos ontem finalizo senhor presidente apenas dizendo realmente que eu não entendo eu vejo muitos projetos importantes que passam por essa assembleia desde o começo do meu mandato eu vi e talvez eu não tenha visto um projeto causar tanto furor como esse provocar tanta confusão eu não estou entendendo é um projeto puro e simplesmente que revoga uma outra lei que é uma lei ordinária não é uma lei complementar agora se em projetos importantes muitas vezes não se discute nada e num projeto como esse de cassação do título do senhor Zé Dirceu parece que estamos matando alguém pô que interesse que tem por trás disso muito obrigado senhor presidente senhores deputados vou ler aqui um comunicado comunicamos aos senhores deputados que foi apresentado o requerimento na sessão plenária de 17 de novembro de 2015 de autoria do deputado Sembac e outros destinados a criação da comissão parlamentar de inquérito dos migrantes e refugiados para investigar a situação legal e humanitária dos migrantes e refugiados no âmbito do estado do Paraná bem como outras situações atinentes que possam ocorrer durante a investigação solicitamos aos senhores líderes que procedam a indicação dos respectivos membros em número de 11 conforme coeficiente anexo salas comissão da sessão 18 de novembro de 2015 convido para fazer uso da palavra do bloco PRB PSL PV PPL por 10 minutos o senhor Márcio Pacheco senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas todos que nos acompanham daqui e de casa cadê o nosso deputado Romanelli gostaria que vossa excelência se atentasse ao que eu vou dizer deputado porque sinceramente não venho a essa tribuna pelo simples pelo simples prazer de fazer críticas ao governo não é essa a razão de mas se nós fizermos uma pesquisa em todo o Paraná qualquer cidade certamente e perguntarmos qual é o maior problema que enfrenta a população neste momento um número muito grande de cidadãos dirão na sua maioria que são os problemas com a saúde e em segundo lugar em quase todas as cidades dirão que serão problemas com a segurança pública a segurança pública tem muitos problemas sim mas existem coisas que funcionam dentro da segurança pública e eu não vou hoje ainda fazer uma crítica porque sinceramente não tenho conhecimento se de fato procedem as especulações que têm surgido de maneira muito forte pastor Edson Plakzik no sentido de que haveria uma movimentação interna no governo para se extinguirem nas cidades do interior do Paraná um projeto que funciona próximo da perfeição que se chama o Narco Denúncia 181 se for verdade eu gostaria de ter uma explicação se é que existe ela e eu já me antecipo em dizer que é muito difícil existir de que se sustente do ponto de vista técnico a extinção do Narco Denúncia 181 no interior do Paraná e faço desde já um chamamento aos deputados que representam as cidades de Ponta Grossa as cidades de Maringá Pato Branco e Cascavel onde existe onde foi criado o Narco Denúncia no interior do Paraná e diga-se de passagem um projeto perfeitamente construído do ponto de vista humanitário deputado Neryl Moura são 41 aproximadamente 41 servidores melhor dizendo trabalhadores que são contratados pela CLT pela lei CLT e todos eles o requisito básico para integrar o Narco Denúncia 181 é ser portador de uma deficiência física quer dizer uma iniciativa extremamente inteligente solidária humana do governo que implementou e hoje um desespero um desespero no meu telefone no meu whatsapp olha estão comentando que estão querendo acabar estão querendo trazer tudo para Curitiba eu trabalhei na central de operações da polícia militar em Cascavel e eu sei que essa iniciativa funciona tanto funciona porque trabalham do lado quem recebe a denúncia e a quem é repassado a denúncia o policial que já está ali do lado o atendente ele já sabe até a quem se dirigir quando recebe a denúncia senhor presidente e só para ter uma noção da funcionalidade da resolutividade do 181 no Paraná que só nesse ano foram apreendidos deputado Nereu próximo de 20 toneladas de maconha só em denúncias promovidas e atendidas pelo 181 no Paraná foram apreendidos em seguida deputado Nereu foram apreendidos aproximadamente 120 quilos de cocaína aproximadamente 134 mil pedras de crack tudo ação orquestrada muito bem formatada conduzida pelos atendentes do narco denúncia 181 e aí o governo que não disse não é ainda uma crítica é só uma constatação da especulação que está havendo nos bastidores que ainda não tire a confirmação e é por isso que eu pedi a atenção do deputado Romanelli para que ele verifique se isso procede porque se proceder aí sim nós vamos para a crítica e com certeza nós não vamos aceitar esse tipo de mudança silenciosamente vamos mobilizar toda com toda a nossa capacidade política as lideranças das nossas cidades as lideranças os deputados que representam essas cidades porque é um absurdo se conceber a iniciativa de uma discussão dessa natureza sem contar o deputado Paran que já está ali certamente acredita me pedir uma parte que é presidente da comissão de defesa dos direitos da criança do adolescente e dos idosos a maioria das denúncias graves porque o 181 funciona como denúncia anônima são justamente para dar atendimento a crianças adolescentes e idosos e só nesse ano próximo de 130 atendimentos foram dados encaminhamentos por conta de denúncias anônimas que são formuladas ao 181 então quer dizer será que não tem outra coisa para se fazer na segurança pública do Paraná será que isso é o que precisa mudar e eu asseguro com algum conhecimento que tem da segurança pública com certeza o problema da segurança pública do Paraná não está na descentralização do narco denúncia no Paraná pois não deputado Nero Moura deputado Márcio vossa excelência está abordando um tema extremamente preocupante esse programa começou no governo do Requião com 161 depois ele foi nacionalizado e se transformou no 181 mas é um trabalho elogiável no Paraná inteiro eu no início não consegui ouvir o discurso de vossa excelência a preocupação de vossa excelência e de que esse programa esteja sendo fechado no Paraná deputado Márcio porque se isso foi verdade é um crime que está se praticando no nosso estado contra uma política bem realizada no combate ao narcotráfico inclusive eu conheço os policiais do Paraná que trabalham nesta área que fazem um trabalho extraordinariamente elogiável então eu não eu gostaria apenas que vossa excelência pudesse recuperar o início do seu pronunciamento se é que o governo está fechando esse serviço para que a gente possa se interar melhor e tomar as medidas que devam ser tomadas deputado Nereu Moura eu vou responder a sua pergunta em seguida antes eu quero passar a palavra ao deputado Paraná e em seguida eu concluo respondendo ao seu questionamento pois não obrigado deputado Márcio Pacheco parabenizar evidentemente pelo tema eu também recebi várias ligações já está na mesa protocolado um pedido de informação ao secretário eu estive lá hoje às 14 horas com o secretário Mesquita mas ele foi chamado às pressas e acabou não conseguindo me atender de forma para convencer sobre esse assunto é um tema que nos preocupa nós sabemos evidentemente a eficaz que tem o serviço 181 principalmente na cidade de Cascavel nos outros municípios eu acho que funciona muito bem mas em Cascavel é um serviço consolidado um serviço que não só é usado para a questão do narcotráfico mas também para as denúncias de agressões a idosos crianças maltratos e tudo isso então já está sobre a mesa vamos votar favorável a esse pedido de informação para que o governo possa nos responder se existe de fato essa intenção eu acredito que não por isso que estive hoje na secretaria mas já está aí na mesa para que a gente possa ter essas informações e eu vou repassar assim que receber muito obrigado obrigado deputado Paranhas eu também quero acreditar que seja só uma especulação que seja só uma preocupação uma angústia dos trabalhadores desse do narco denúncia 181 que não prospere que não proceda melhor dizendo é o que nós desejamos e não acaba deputado Nero Bono não acaba com o narco denúncia 181 mas centraliza o narco denúncia em Curitiba qual que é a razão disso se quem mais vai dar um atendimento celere a denúncia é quem o servidor o atendente que está lá na cidade de Cascavel e já sabe até a quem se dirigir agora a denúncia vai vir lá de Curitiba lá de Ponta Grossa lá de Maringá de Cascavel de Foz do Iguaçu aqui para Curitiba e alguém vai ter que saber para quem que vai ligar lá em Cascavel lá em Maringá em Ponta Grossa onde exista policial imagine a demora desse atendimento e se é que vai funcionar então quer dizer se está funcionando bem qual que é a razão dessa mudança de estratégia que eu espero que não exista e se existe que não seja mais uma vez para economizar alguns centavos deixando desempregados 41 deficientes físicos no Paraná no momento de crise que o Paraná vive que o Brasil vive se nem pessoa que não possui deficiência física não está conseguindo emprego neste momento imagina essas pessoas e aí todos os senhores deputados e a sociedade podem imaginar o tamanho da angústia dessas pessoas mas não só por conta disso mas por conta justamente do equívoco técnico que vai se cometer se se fomentar essa ideia obrigado a todos e eu voltarei a essa tribuna caso se confirme essa informação de que de fato há essa intenção e com certeza não só voltarei como envidarei todos os meus esforços para com mobilização popular nós evitarmos que isso aconteça posso pedir uma parte pois não deputado estamos no nosso tempo ainda deputado Roussaint na condição de vice-líder visto que um minuto para concluir deputado dando entrevistas conversei nesse momento com o secretário e o secretário respondendo a tua questão questão dos deputados cascabeleiros Paranho os demais deputados André não existe nada nesse sentido inclusive o secretário se põe à disposição para fazer uma visita na casa e explicar o que vai acontecer sim é um fortalecimento desse projeto com o whatsapp com as novas ferramentas mais modernas é o que acontece o secretário foi pego de surpresa é evidente que ajustes serão feitos para melhor mas ele se coloca inteiramente aqui à disposição do deputado Márcio para explicar eu acho que é salutar a maneira com que o senhor tratou a questão com todo o respeito com toda a ética não fazendo disso um bastião político portanto os parabéns e a resposta é exatamente essa obrigado deputado me alegro com a notícia vamos esperar a confirmação dela absolutamente obrigado convido para fazer uso da palavra o deputado Paulic pelo PDT senhores deputados senhor presidente todos que nos assistem aqui na TV Assembleia como presidente da comissão de indústria comércio emprego e renda eu recebi hoje a visita da diretoria da Araupel ela é uma empresa sediada em quedas do Iguaçu é uma empresa familiar 100% de capital nacional e emprega de forma direta hoje mais de 1.200 colaboradores e que impacta na vida de praticamente mais de 10 mil pessoas em todo o seu entorno é uma empresa exemplar que cumpre rigorosamente suas obrigações sociais ambientais financeiras e que inclusive mesmo nesse momento de incertezas econômicas aqui no nosso país nesse dia 9 de dezembro ela inaugura mais uma unidade na cidade de Guarapuá com investimentos na ordem de 150 milhões de reais e que já está gerando vai gerar 400 novos empregos senhores estas empresas como também eu posso acrescentar algumas outras como o caso da usina central do Paraná que fica sediada em Purecatu e até acrescentaria algumas fundações como é o caso da fundação ABC que fica ali na região de Castro elas estão sofrendo de um mal que tem prejudicado e muito a atração de novos empreendimentos pesquisas aqui para o nosso estado do Paraná que é a insegurança jurídica em relação ao não cumprimento de algumas obrigações aqui do nosso estado sei que há muitos esforços em relação ao governo do estado e ele tem feito nesse sentido de defender o estado democrático de direito e o estado do Paraná o governador também defende e respeita a segurança jurídica aqui do nosso estado mas nós estamos fazendo um alerta de quanto mais postergarmos algumas situações nós vamos avançar ainda mais nesses problemas eu quero deixar claro que eu sou a favor dos movimentos sociais que buscam a melhoria da qualidade de vida da população especificamente de um determinado segmento e os meus posicionamentos nessa casa tem evidenciado isso mas alguns movimentos sociais extrapolam e acabam deturpando seu objetivo inicial sendo muitas vezes prejudicial para a sociedade como um todo eu não quero nesse momento questionar a questão de propriedade da invasão mas eu quero questionar duas questões muito importantes primeiro a importância de preservar o estado inclusive os cofres públicos do estado apenas uma ação que é do meu conhecimento de uma empresa que tem a sua área invadida os prejuízos são estimados em mais de 18 milhões de reais e que podem estar sendo acionados pela justiça em relação ao estado e em segundo principalmente como presidente desta importante comissão que trabalha com a geração de empregos é justamente a preservação do emprego o que está em risco é os trabalhadores dessas empresas e até das fundações que caso não haja uma solução de curto e médio prazo perderão seus empregos por isso a importância da nossa comissão tomar frente a essa questão até porque muitos deputados que fazem parte da comissão de indústria comércio emprego e renda são daquela região são da região ali de quedas de Iguaçu são da região do norte ali próximo a Purecatu são da região aqui também próximo de Castro que é da fundação e nós temos que encarar de frente esses problemas por isso nós estamos nesta segunda-feira convidando não apenas os integrantes da comissão de indústria e comércio para uma reunião após aqui a sessão é uma reunião rotineira para algumas leis que estão passando lá pela nossa comissão mas no final nós vamos apresentar um vídeo especificando e passando os problemas que estão ocorrendo especificamente lá na Araupel nós queríamos muito convidar os deputados que até inclusive essa semana fizeram alguns comentários para que possam participar será ali na sala nova da CCJ na segunda-feira após aqui esta sessão nós precisamos sim destacar que a comissão tem uma preocupação em relação ao emprego imagine nós estamos falando aí de conquista de mais empregos manutenção nesse momento nós temos empresas que estão investindo aqui na cidade investindo no estado e que estão com uma insegurança jurídica muito grande e que podem efetivamente arrebentar a corda do lado mais fraco que sempre é o trabalhador sempre é a geração de emprego eu conheço muito bem a região lá de quedas de Iguaçu inclusive tem empreendimentos lá simplesmente o comércio está se acabando simplesmente não se faz mais negócios na cidade e a empresa não apenas exporta e que está sendo prejudicada por isso mas também ela trabalha como uma matéria prima que faz com que a sunicultura a avicultura lá possa realizar lá um trabalho isso envolve mais de 7 8 mil famílias então não podemos deixar isso quieto e vamos atuar como comissão então de indústria comércio emprego e renda por isso peço o apoio de todos os deputados que estão envolvidos nessa causa para que junto conosco nessa segunda-feira possamos apresentar eu já estou fazendo aqui adiantando vou fazer um pedido nesse dia na comissão para que nós possamos fazer uma visita técnica deputado Paulo Littro que é lá da região deputado Artagão que também é de Guarapuava estará lá com certeza na inauguração da segunda unidade da Araupel os demais deputados que estão conversando conosco aqui o deputado Nereu Moura deputado Tadeu Venéria todos que estão realmente preocupados com essa situação que possamos fazer uma visita técnica e que também eu vou fazer um requerimento aqui para esta casa que possamos apresentar esse vídeo de segunda-feira aqui também na sessão e fazer uma explanação e começar a tomar algumas ações realmente nós vamos buscar investimentos lá fora ontem mesmo conversei com o presidente da agência Paraná de Desenvolvimento teremos 4 ou 5 missões de atração de indústrias em todo o mundo mas nós precisamos mostrar a essas indústrias que aqui no nosso Paraná aqui no nosso estado existe uma segurança jurídica e nós defendemos o estado democrático de direito então esse é o nosso recado nossa mensagem de hoje e realmente peço aí o apoio de todos os deputados nessa importante causa que defende acima de tudo o emprego defender as empresas é defender o trabalhador ponto final convido o deputado Paranhos para fazer uso no horário do PSC por 10 minutos declina o deputado Paranhos então convido o deputado Requião Filho também declina convido o horário da liderança de oposição deputado Tadeu Venere por 10 minutos senhor presidente e senhores deputados como eu usei no início uma grande passeada do tempo achei que seria suficiente para que nós pudéssemos fazer um esclarecimento a respeito deste projeto que pretende fazer a venda de vários imóveis aqui no estado do Paraná inicialmente por preços bastante surpreendentes eu diria obviamente que o líder do governo vai dizer que este é o preço inicial e que a partir daí é que nós poderemos ter um preço real mas independente disso algumas coisas surpreendem e eu continuei olhando as listas deputado Rasca algumas delas alguns dos imóveis que estão aqui por exemplo em Maringá não consta Maringá não consta o valor nos imóveis só tem a localização Londrina já foi dito aqui onde estão os imóveis mas Maringá um dos imóveis eu perguntei ao deputado Evandro onde fica um imóvel avenida Giroco Cubota esquina com a rua Buenos Aires Avenida Lucílio de Redes que é 6.952 metros um terreno imóvel sem uso e desnecessário permanência com bem público se nós formos pegar na sequência o valor nós vamos ver que ele é bastante convidativo em Curitiba General Agostinho Pereira Alves Filho um imóvel de 2.240 metros quadrados por 1.340.000 reais menos menos de 600 reais o metro quadrado o senhor sabe onde é que é esse imóvel um imóvel para aqueles que são de Curitiba um imóvel no Campo Cumprido no Campo Cumprido que é um bairro bastante distante do centro da cidade a média a média de 900 reais um metro quadrado 900 reais um metro quadrado aqui está se fazendo por 1.340.000 reais agora eu não sei talvez isso aqui valha muito mais seja um preço muito melhor não dá para você fazer avaliação a verdade é que todos os imóveis que foram colocados aqui precisariam ser rigorosamente analisados por esta casa antes que nós pudéssemos votar agora me informam que a relação que foi feita dos imóveis disponíveis para alienação inclusive a casa do governador não estão não estão à venda foram só estudados assim como outros imóveis ora o fato de você estudar a possibilidade de colocar imóveis do porto a casa do governador ainda que não possa vir a vendê-lo me surpreende muito porque o que significa isso este estudo é definitivo este estudo é apenas para um balão de ensaio o que está aqui diz que são imóveis possíveis lhe dou uma parte deputado Maurício Requião deputado Tadeu esses estudos são como os estudos de fechamento de escola são como os estudos que o governo faz para dar de desculpa depois que uma tentativa sua de um projeto complicado é apresentado eles fazem a besteira e depois a desculpa do governador é sempre era apenas um estudo preliminar mas eu quero deixar a minha sugestão para o governador Carlos Alberto Richa se vamos vender imóveis por falta de uso ou por uso por estarem inutilizados o governador Carlos Alberto Richa pode botar à venda o Palácio Iguaçu que está inutilizado há mais de cinco anos obrigado deputado Maurício eu volto a dizer me surpreende que façam-se estudos para determinadas áreas da mesma forma que fizeram como o vossa excelência acabou de falar com as escolas da mesma forma que fizeram com o FIA que aliás ontem foi dito que não vai mais ser o valor de 321 milhões não vai mais para o Caixa Único eles vão devolver deputado Nere uma parte dos 371 milhões que não será mais feito processo de votação aqui que está há muito tempo esperando sobre os fiscais será que esperar e assim várias outras coisas a impressão que dá é que o governador faz o teste se der certo tudo bem vai para frente se não der recua e diz que foi só um teste só uma tentativa e só um estudo mas que estudo é esse que coloca áreas ocupadas coloca áreas que no próprio estudo está dito que não é possível localizar me procede uma parte deputado Tadeu pois não deputado deputado Tadeu a impressão que tenho é que esse governo se pudesse vender venderia o Paraná está tentando não tem outra explicação porque pegou o fundo de previdência pegou o dinheiro dos depósitos judiciais vendeu os créditos que tínhamos do ICMS pegou aumentou os impostos tentou aumentar o ITCMD enfim agora traz 61 imóveis a venda é um negócio escondido é uma coisa feita na calada da noite por que deputado Tadeu se fosse para fazer uma negociação transparente e o governo não pediu a nomeação de uma comissão aqui nesta assembleia para fazer uma veriguação em todos os imóveis imóveis que amanhã poderão sediar uma delegacia um colégio uma estrutura pública uma quadra de esportes aí manda um projeto de lei dizendo que vai vender mas não é bem para vender alguns imóveis é uma atrapalhada em cima da outra na verdade é um governo trapalhão é o Didi Mussum e os Zacarias eles vão se ofender se ofendem claro é uma ofensa quem vai se ofender é o Didi infelizmente é um projeto feito na calada da noite mais uma vez para trair o povo do Paraná obrigado deputado Nereu veja o senhor quando o governo manda para cá no projeto de lei isso aqui não fomos nós que escrevemos antes que o governo diga que isso aqui é uma conspiração contra o governo não fomos nós aqui foi o governador que mandou o seu projeto o projeto está aqui registrado ontem quando manda um anexo está aqui em minhas mãos com 61 imóveis que segundo o governo somam o valor de 50 milhões e 883 mil reais 883 mil 25 reais e 40 centavos não coloca o valor do imóvel de Maringá ninguém sabe quanto vale esse imóvel não coloca o valor do imóvel aqui de Curitiba não coloca o valor do imóvel de Paranacite não coloca o valor do imóvel de outro imóvel de Maringá ora coloca um estudo como foi dito aqui que é apenas um estudo que não vai estar sendo vendido a casa do governador mas é apenas um estudo valor total dos imóveis com avaliação mas ele está anexo está anexo coloca uma fazenda em Antonina que não sabe exatamente onde fica por isso não tem nem valor como é que nós podemos a pergunta não é para o governador o governador está fazendo o papel dele está arrumando dinheiro e vai tentar mundos e fundos como eu falei aqui no feirão Carlos Alberto feirão imobiliário a pergunta é como que essa casa vota um projeto como esse como que essa casa vota um projeto que traz algumas contradições totalmente absurdas nem o valor do imóvel inicial não dá para votar deputado de conselho da parte não resta nenhuma dúvida deputado Tadeu que nesse meio todos esses imóveis aí com certeza tem o filé mignon com certeza tem a carne de segunda e a carne de terceira resta nós descobrirmos quais são um minuto para concluir deputado senhor presidente eu creio que antes de nós fazermos qualquer votação aqui é preciso saber o valor que esses imóveis valor inicial desses imóveis o valor do imóvel como disse aqui o deputado Anibelinho da Codapar da Codapar que é um imóvel na área industrial de Ponta Grossa e coincidentemente o governo diz que pretende arrecadar 100 milhões 50 estão aqui 4 imóveis não tem valor e o imóvel que talvez seja o mais valioso de todos que é o número 62 da Codapar que vem inclusive com um projeto separado pedindo para você não tem valor ninguém sabe o quanto vale será que vale 5 vale 10 vale 50 não sabemos vai ser vendido por 5 vai ser feito como foi feito aqui lá em Maringá quando nós denunciamos o Tudo Aqui programa Tudo Aqui vai ser feito da mesma forma então isso tem nome mas eu espero que a gente possa que a gente possa fiscalizar e se for para votar votar para que a população do Paraná saiba o que está sendo votado e não apenas os amigos saibam o que está sendo encaminhado obrigado senhor presidente senhor deputado quero anunciar a presença do vereador de Bituruna senhor Tiago Padilha a pedido do deputado Bernardo Carli também do diretor da Unispar de Campo Morão senhor Eder Stella por solicitação do deputado Márcio Nunes peço que zere o painel porque vamos ter o último orador desta tarde para que os senhores deputados possam registrar as suas presenças e convido o deputado líder do governo o deputado Romanelli senhor senhor presidente senhoras deputados senhores deputados por primeiro eu quero dizer que eu que esse governo não tem compromisso com o erro se algum erro houve no anexo do projeto que trata da alienação de bens considerado como inservíveis bens imóveis considerado como inservíveis para o estado obviamente ele tem que ser corrigido esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar porque claro numa época de debates tão acalorados e com tanta intensidade por óbvio acaba sendo até divertido para alguns tratar de temas que são do interesse público e ao mesmo tempo é claro o estado passa por um necessário ajuste fiscal e ao mesmo tempo é claro que o patrimônio imobiliário do estado ele é um patrimônio extremamente importante e muitos imóveis foram recebidos ao longo de décadas com mudação de pagamento esses imóveis são inservíveis para o estado e geram despesa para o erário ao invés de gerar receita por isso que são necessárias adequações por outro lado o estado é dos maiores locadores talvez é o maior locador no estado do Paraná por conta obviamente das demandas que tem nas mais diversas áreas o estado tem que passar o estado brasileiro tem que passar necessariamente por uma adequação do que é necessário e obviamente se algum imóvel foi incluído indevidamente ele tem que ser retirado da lista se alguma dúvida há e há dúvidas que eu mesmo li é por óbvio que a granja do canguiri não está à venda e nem estará à venda é um erro que veio nessa listagem como também deputado Tadeu Veneri tantos outros imóveis que estão relacionados aí com certeza pelo menos um anexo deve ter vindo por um equívoco que seguramente era um estudo e veio o projeto aqui para a Assembleia Legislativa e foi protocolado na mesa com um anexo que na minha avaliação ele não está correto aparentemente muito mais amplo do que deve ser o projeto de lei e eu confesso que eu não recebi a informação desse projeto antes eu fui recebi o projeto aqui pela presidência da da casa e obviamente nós vamos analisar sobre todos os aspectos sobre a conveniência essa oportunidade sobre todos os detalhes técnicos que deve ter essa questão e aqui na Assembleia nós conhecemos cada um dos deputados e deputadas que integra essa casa defendo interesse público e obviamente nós só votaremos aqui quando tivermos clareza absoluta em relação àquilo que está sendo discutido por outro lado eu eu vi muito que brevemente a notícia dada pelo deputado Márcio Pacheco em relação ao serviço 181 o serviço 181 é um serviço importantíssimo e que efetivamente ele tem que ter continuidade do ponto de vista da sua necessidade operacional no combate ao tráfico de drogas que infelizmente é uma área que nós como sociedade e não é só a sociedade brasileira nós temos sido derrotados por conta obviamente do aparato financeiro que tem os traficantes contra o aparato de repressão do Estado questão é complexa o 181 é um instrumento poderoso porque o policial nas regiões sabe exatamente conhecendo a realidade como dizia explicava o deputado Márcio Pacheco da tribuna como é que se deve agir o secretário de segurança pública Wagner Mesquita para quem não sabe é delegado da polícia federal trabalhou justamente na área da inteligência no combate ao tráfico de drogas nesse país e se destacou por isso inclusive nos convênios com o governo americano é uma pessoa profunda conhecedora da questão e obviamente o seguinte qualquer questão operacional que ele esteja fazendo é no sentido de melhorar o serviço e obviamente nem descontinuar e nem piorar o serviço por conta obviamente do compromisso que ele tem justamente com essa política ele está ainda pouco fez um contato telefônico com o deputado o Sembac que é vice-líder do governo nessa casa e justamente explicou porque eu estava em um outro local da casa explicou obviamente as suas intenções e está à disposição para poder vir debater esse tema inclusive não só do 8-1 mas que envolve efetivamente toda essa questão do combate ao tráfico de drogas que é um tema da mais alta importância e relevância na nossa sociedade deputado por isso que eu quero aqui deixar público isso que obviamente o governo não tem nenhuma intenção de descontinuar serviços de poder de fato tratar o tema que não seja com relevante importante serviço que o 181 presta à sociedade paranaense pois não deputado André Bueno deputado Romanelli eu conversava com o deputado Márcio até falando da preocupação com o deputado Paranhos e esse programa ele funciona na verdade porque o policial e o atendimento está próximo às cidades se nós centralizarmos isso em Curitiba não tem essa vivência do policial que está recebendo a ligação com o conhecimento da cidade conhece os bares conhece os restaurantes conhece os pontos possíveis de tráfico de drogas e é muito perto essa denúncia com a realidade do policial então essa preocupação porque são 40 no estado do Paraná mas em Cascavel 8 pessoas com necessidades especiais que trabalham se for por economia é uma economia insignificante mas a tranquilidade que nós temos do deputado sem dizer que o secretário vem até a assembleia para fazer a explicação eu tenho certeza que nós com argumentos vamos conseguir segurar se for um projeto para ter economia e manter esse serviço nas cidades porque ele vai prestar e vai continuar prestando esse bom serviço no combate às drogas em todo o estado do Paraná obrigado agradeço permite uma parte pois não esse projeto eu até acabei não ouvindo grande parte do discurso do deputado Márcio Pacheco no entanto esse projeto que visa alterar a dinâmica do 181 ele surgiu de uma ideia do capitão Fragoso que é um técnico na área da Secretaria de Segurança e que em conversas no meu gabinete nós traçamos várias diretrizes adaptamos leis de outros estados como o Rio de Janeiro que já está dando certo implementado nos embasamos muito em outros países nos embasamos principalmente no famoso 911 que é o 911 dos Estados Unidos e por técnica policial mesmo é um projeto muito importante no entanto sabemos que o debate tem que ser feito o projeto não vai vir para a Assembleia da noite para o dia é necessário que a Comissão de Segurança na figura do nosso presidente Mauro Moraes se reúna que toda a bancada do governo também se reúna para que a gente possa discutir e eu acredito que é um projeto inovador e muito bom porque se embasa em experiências que deram certo Obrigado deputado Franceschini certamente a sua fala ela reforça o entendimento em relação a essa questão nós temos um enorme desafio indiscutivelmente nessa área do combate ao tráfico de drogas e o secretário Wagner Mesquita como disse ainda há pouco é um especialista e certamente ele marcará a sua gestão à frente à SESP justamente pela inovação no sentido de melhorar o combate ao tráfico de drogas e para concluir senhor presidente eu queria não sei se o deputado Chico quer fazer uma parte não vai tratar do tema eu queria para concluir dizer que em relação a essa questão da venda dos imóveis nós certamente trataremos do tema à luz do interesse público e nenhum imóvel será autorizado a sua venda pela Assembleia Legislativa sem se ter clareza absoluta do que nós estamos tratando eu acho que nós dessa mesma linha de pensamento de raciocínio de vossa excelência nós poderíamos tirar o regime de urgência com compromisso de votarmos até o final dessa legislatura eu acho que aí estaria de bom tamanho para que todos nós tenhamos uma tranquilidade no que está acontecendo o regime de urgência foi requerido pelo Poder Executivo mas vossa excelência como líder do governo tem esse prerrogativo farei esse apelo para retirar o regime de urgência com esse compromisso eu não vejo nenhum problema do governo do estado vender imóvel em seres vivos se o imóvel não tem destinação específica não não produz para o estado ele tem que ser vendido eu acredito um minuto para concluir deputado eu acredito que o que é errado é comprar refinaria superfaturada no exterior e isso é errado agora vender imóvel em ser vivo não tem problema nenhum muito bem isso eu concordo contigo comprar refinaria superfaturada de fato é uma barbaridade de qualquer forma é o seguinte nós vamos avaliar os imóveis na sua ampla maioria pelo que eles são imóveis em ser vivos serão eles analisados e todos os esclarecimentos serão feitos e nós votaremos isso à luz do interesse público e obviamente não à luz da da fala fácil do discurso que obviamente não leva a lugar algum para solucionar os graves desafios que nós temos no nosso estado do Paraná senhores deputados vamos pois não pela ordem deputado eu só gostaria com muito pesar de registrar o falecimento do vice-prefeito de quatro barras é conhecido como Laio Laio Ribeiro Lago quatro barras acaba de perder um grande homem público foi vereador por mais de quatro mandatos presidente da Câmara Municipal e hoje ocupava o cargo de vice-prefeito então estamos além de a comunidade de quatro barras perder um grande líder uma grande pessoa infelizmente já estava com problema cardíaco e estava internado há mais de 15 dias e agora acabou de falecer agora há pouco então queremos registrar perdemos um grande companheiro um grande lutador pelas coisas públicas de quatro barras essa presença também a presidência solidariza com o senhor deputado quero agradecer aqui a presença dos vereadores de Nova Laranjeira senhores Altamiro Schaefer José Luiz Huitba e Ângelo Rufino por solicitação deputado Dereu Moura vamos a ordem do dia projetos que necessitam de apoiamento de autoria deputado André Bueno institui o desconto no imposto sobre a propriedade de veículos automotores e PVA aos contribuídos que não tenham cometido infrações de trânsito também de autoria deputado Fernandes Canavaca assegura o direito do registro do nascimento do município que tiver ocorrido o parto ou no município de residência dos pais de autoria deputado missionário Ricardo Arruda alteração da lei número 18.537 21 de agosto 2015 que dispõe sobre a isenção do pagamento de pedágio para pessoas com doenças graves e degenerativas em tratamento de saúde fora do município do seu domicílio de autoria deputado Rasca Rodrigues cria no âmbito do estado Paraná o selo protetor legal de autoria deputado terceiro Turini declara de utilidade pública organização não governamental do desenvolvimento e ambiente onda com sede e fórum no município de Londrina os deputados que apoiam permaneça como estão apoiados item 1 da ordem do dia redação final do projeto de lei número 665 de autoria deputado Ademir Bir concessão de título de utilidade pública ao grupo de amparo ao projeto animal com sede e fórum no município de Marechal Cândido Rondon votação simbólica os deputados que aprova permaneça como estão aprovados terceira discussão do projeto de lei número 661 2015 de autoria do Poder Executivo mensagem número 49 2015 alteração dos dispositivos que especifica da lei número 17.504 de 11 de janeiro de 2013 que dispõe sobre o Conselho Estadual dos Direitos da Mulher do Paraná pareceres favoráveis da CCJ comissão de finanças comissão de defesa dos direitos da mulher regime de urgência emendas de plenário com pareceres favoráveis da CCJ as emendas 1 e 2 emenda 3 na forma da sub-emenda apreciar neste turno emenda e sub-emenda aprovadas em segunda discussão em discussão em votação votando eu peço voto sim nosso voto também será sim senhor presidente vamos ao voto senhores deputados votação encerrada vamos aos números 34 votos sim aprovado as emendas item 3 da pauta segunda discussão do projeto de lei número 3 via 2 em 2015 autoria do deputado Rasca Rodrigues insere no calendário oficial de eventos do estado do Paraná o campeonato de pesca a curvina do município de Andirá a ser realizado anualmente na primeira quinzena do mês de abril pareceres favoráveis da CCJ em discussão em votação votando cerrada a votação vamos aos números 37 votos sim aprovado item 4 em decorrência da questão de ordem protocolada pelo deputado Romanelli retiro o projeto da ordem do dia artigo 20 inciso 27 o projeto retorna na próxima sessão item 5 segunda discussão do projeto de lei número 718 2015 autoria do deputado Pedro Lupion concessão de título de utilidade pública a associação obras sociais Maria de Nazaré concede e fora o município de Bela Vista do Paraíso parecer favorável da CCJ discussão em votação votando encerrada a votação vamos aos números 34 votos sim aprovado o projeto item de número 6 primeira discussão do projeto de lei número 53 2015 autoria do deputado Péricles de Mello obrigatoriedade dos estabelecimentos que comercializam bicicletas ou ciclos de fornecer ao consumidor manual com as normas de circulação prevista no código de trânsito brasileiro pareceres favoráveis do CCJ comissão de indústria comércio emprego e renda e comissão de defesa do consumidor substitutivo geral da CCJ em discussão em votação votando o projeto voto sim encerrada a votação vamos aos números 35 votos sim um não aprovado o projeto item 7 primeira discussão do projeto de lei 529 autoria do deputado Tadeu Veneri concessão de tida e utilidade pública associação de pais mestres e funcionários do colégio estadual do Paraná concede fórum no município de Curitiba pareceres favoráveis do CCJ substitutivo geral da CCJ votando o projeto votando o senhor deputado vestimos voto sim encerrada a votação vamos aos números 33 votos sim aprovado o projeto item 8 primeira discussão do projeto de lei 682 2015 autoria do deputado Luiz Cláudio Romanelli concede o título de cidadão benemérito do estado do Paraná ao padre Roberto Moraes de Medeiros parecer favorável da CCJ vamos votar o projeto em discussão o projeto peço voto sim a senhoras e senhores parlamentares votando encerrada a votação vamos aos números 34 votos sim aprovado o projeto requerimentos requerimentos de autoria deputado Paranhos requer pedido de informações ao excelentíssimo senhor secretário de estado da segurança pública deputados para discutir essa discussão adia-se na forma regimental requerimento deputado tchau Medeiros requer o envio de pedido de informações e cópia de documentos ao ilustríssimo senhor secretário de fazenda do estado Paraná referente a concessão de benefícios tributários incidentes diretamente na cadeia agrícola em complemento ao requerimento de pedido de informações 919-2015 em discussão vamos apoiar o requerimento excelente em votação os deputados que apoiam permaneçam como estão apoiados aprovado pela ordem senhor presidente pois não pela ordem Márcio Pacheco acabamos de votar um título cidadão benemérito a um padre eu quero fazer esse espaço apenas para manifestar a alegria da cidade de Cascavel e ao mesmo tempo com um sentimento de nostalgia e tristeza porque perdemos um padre mas ganhamos um bispo Padre Nélio que é o parco da nossa cidade acaba de ser nomeado bispo de Goiás então nossa alegria de Cascavel e ao mesmo tempo nosso sentimento de perda mas só para registrar nosso carinho ao Padre Nélio de Cascavel muito bem parabéns a Cascavel requerimento Fernando Canavaca e Tchão Medeiros requer envio de pedidos de informações para a Secretaria de Estado da Fazenda para discutir em discussão podemos aprovar o requerimento em votação deputados que apoiem a permanência como estão aprovado requerimento deputado Péricles de Mello requer envio de pedido de informações à Excelentíssima Secretaria de Estado da Educação Ana Séris Trento Comim acerca dos alunos egressos do programa de capacitação para a docência da Faculdade de Vizinhança Vale do Iguaçu Visivale Caminhamos pela aprovação Excelência Em discussão em votação os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado requerimento da bancada de oposição requer a constituição de comissão temporária especial para discutir Excelência adia-se na forma regimental nada mais havendo a ser tratado encerro a presente sessão marcando outra para segunda-feira dia 23 no horário regimental com a seguinte ordem do dia redação final dos projetos de lei número 261 2015 634 2015 segunda discussão dos projetos de lei 5.3 2015 529 2015 618 2015 682 2015 primeira discussão dos projetos de lei 313 2015 386 2015 675 2015 levanta-se a sessão